Analisando-se as carteiras de vacinação de 84 crianças, 84 crianças de uma creche, verificou que 68 receberam a vacina Sabin, 50 receberam a vacina contra o Saran e 12 não foram vacinadas. Quantas dessas crianças receberam as duas vacinas? Na nossa última aula sobre conjuntos e funções, resolvemos várias questões desse tipo, não foi? Bora resolver sem o diagrama, depois a gente coloca o diagrama só para provar, beleza? Note que nesse tipo de questão a gente tem dois conjuntos aí, certo? A gente tem aí o da vacina Sabin e o da vacina Saran. E eu sempre falo para você, comece a preencher pela interseção. Mas, nessa questão 9, é justamente o que ele está perguntando. Ele está perguntando a interseção, beleza? E para encontrar a interseção, o que a gente faz? Pega o total de crianças, que é 84, subtrai pelo total de pessoas que não foram vacinadas, que é quanto? 84, que é 12. 84 menos 12, 72. Depois, a gente soma a quantidade de pessoas que receberam vacina Sabin, 68, mais a quantidade de pessoas que receberam contra o Saran, que foi 50. Isso aqui dá igual a 118. E agora, você encontra a resposta da interseção. Então, é só pegar o 118 e subtrair por 72. Isso é igual a 46. Respostinha aí, ó. Letra E. Show de bola? Então, a gente tem o seguinte aqui, ó. Cadê? Aplicação, compassinho. Pegar aqui um compassinho. Dei black. E vamos desenhar aqui os dois conjuntinhos. Vou achatar um pouquinho aqui, né? Para ficar... Top das galáxias. Pronto. Então, aqui, ó. Eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho o Sabin. E tenho o Sarampo. Beleza? Ó. O que foi que a gente achou aí de solução? 46 aqui na interseção. Certo? Sabin são quantos? 68. Mas já tem 46. Sobra 22. E 2. Sarampo são 50. Já tem 46. Sobra quanto? 4. Note que, se você soma esses três valores aqui, vai dar igual a quanto? A 72. E quando você somar o 72 com o 12, você encontra o total. Tranquilinho. Tranquilidade aí. E aí